Estou hoje no troca-troca, para que você encontre tudo de bom. As pessoas vendem há muito tempo, são mais de 30 anos que existe esse ponto turístico em Teresina. Você vende aqui o que, meu amigo? Geladeira. Geladeira. Onde está a geladeira? Depende, varia. Onde está a geladeira? Onde está a geladeira? Vamos lá, aqui, 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 a geladeira. Deixa eu abrir aqui. Ah, gelando, da hora. O pai está gelando, é boa, viu? Boa. Vai por quanto? Faz 500 reais. 500 reais. A vista do cartão? Vista. Não, a vista. Piada, Deus me livre. O dinheiro é pouco, não dá para ele fazer. O dinheiro é pouco. Olha aqui, rapaz, está aqui uma bacana, viu? Fronto frio. Tem nota fiscal? Tem. Agora, me digam, a noite, a gente está reclamando que com esse negócio aqui, esse março, atrapalhou, o pessoal não pode mais parar. Existe aqui a nossa área de serviço e existe aqui o shopping. Nenhum desses dois lugares tem lugar para parar. Como é que pode, rapaz? Às vezes aqui caiu 50%, rapaz. 50%? Caiu mais. Por quê? Porque quem vem aqui tem um carro. Quem vem comprar um bujão, pega uma multa de R$ 129,00, como é que fica um bujão de R$ 120,00? Está certo. Está certo a coisa aqui? Está errado. O meu irmão parou aqui duas vezes para tirar a mercadoria dentro do carro e pegou duas multas. Uma de R$ 130,00 e a outra de R$ 130,00. Botijão aqui, quanto é esse botijão? R$ 120,00. R$ 120,00. Só no pau. É, no dinheirinho, bom. Muito bem. E aí? Olha aqui a placa, olha. É complicado, realmente é complicado, porque nenhum carro para e o carro não vende, rapaz. O que você vende? Televisão, geladeira, fogão. Qual é o preço da televisão aqui? Tem de todo valor. Tem até de R$ 120,00, R$ 110,00. É dessas pequenas. E a geladeira aqui, essa aqui é boa. Quanto é a geladeira dessa? Essa daí é R$ 900,00. R$ 900,00. Aí é no dinheiro, no cartão ou fiado? É só no pabufo. Aqui também você pode merendar. Você trabalha aqui há quanto tempo? Eu trabalho aqui há 12 anos. Doze anos. Muita gente está reclamando que caiu muito o movimento aqui. Você também está sentindo que está vendendo pouco ou está vendendo do mesmo jeito? Não, está normal. Tem dia que está bom, mas tem dia que está péssimo. Isso aqui é o que sai mais. Quanto é o custo do mistério? Esse aqui R$ 50,00. R$ 50,00. E o bolo de sal R$ 1,00. Bolo de sal R$ 1,00. Está bom. Olha, colchão para vender. Está vendendo TV e está para vender bem com essa clima? Não dá nada, o negócio agora arruinou. É, as pessoas estão reclamando direto porque não está fácil vender. Esse sinal ali. Esse sinal do pessoal reclamando também direto. É o joelho chiquinho. Olha que relógio que ele conserta. Conserta muito o relógio aqui, amigo? Conserta. O relógio que cai, às vezes, tem jeito ou não tem mais jeito? Tem, sim. Tem, né? É que se eu colocar a peça tem jeito, sim. Esse aqui, o que foi que houve com ele? Esse aqui eu estou dando polimento só. Polimento. É polimento. Isso aqui é R$ 15,00. R$ 15,00, né? R$ 15,00. Aí, para consertar o relógio, depende do defeito. Depende do defeito. É bacana aqui, se as pessoas ganham dinheiro honestamente, agora reclamam do semáforo, daquela placa ali que não pode parar o carro. Então fica difícil as pessoas virem para cá comprar o que tem de bom. É o troca-troca, 30 anos fazendo sucesso e é uma história também que tem que ser preservada pelo Piauiense. Esse aqui é um lugar onde muita gente ganha o pão com honestidade. É o nosso recado.